No tag de volta hein galera, antes de começar o vídeo quero lembrá-los que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Onde vocês conseguem ver notícias de futebol e também acompanhar todas as partidas que estão rolando no mundo da bola Não percam mais tempo e baixem, o link está aqui na descrição Mas então galera, vamos falar sobre o Ronaldinho Gaúcho que segue preso lá no Paraguai E Ronaldinho está sendo disputado para jogar o torneio de futebol dos presos Lá no Paraguai E o prêmio vai ser um leitão, isso mesmo Ronaldinho Gaúcho tem alterado então a sua rotina na agrupação especializada, a penitenciária de segurança máxima do Paraguai Em que está desde a última sexta-feira junto com seu irmão Assis E ambos foram acusados de terem entrado no país com documentos falsos Detentos têm recebido mais visitas justamente pela presença do ex-jogador Que é disputado para o torneio de futsal da cadeia que tem, segundo a agência AFP Um leitão de 16 quilos como prêmio, isso mesmo Muitos prisioneiros receberam visitantes que nunca haviam ido vê-los antes Na realidade eles foram tentar tirar uma foto com Ronaldinho, disse a AFP O especialista em polícia do jornal ABC, Ivan Le Guizamon, que garantiu ter conversado com fontes no estabelecimento Calor, convites e também carinho R10 e Assis estão em uma cela que fica a 45 metros da quadra Um espaço de 30 metros de comprimento para os detentos praticarem o futsal E ambos sofrem com o calor em Assunção, que tem alcançado 40 graus O torneio teve início na última segunda, do dia 9 E o ex-crack tem recebido convites de diversos times Os principais na luta pelo leitão são Los Pitufos, Los Cubieros, Esporte Espada, Villarreal e Milan Há dois dias ele teria dito Se eu não sair, ou melhor, se eu não for libertado Vou me integrar, ou não é entregar Vou me integrar, sim integrar a algum dos times aí para buscar o leitão Mas após a decisão do Ministério Público de negar a prisão domiciliar R10 então deixou de aparecer no local, segundo testemunhas Eles dizem que ele tem um dom extraordinário para agradar as pessoas Ele responde ao carinho, ele assina camisetas e distribuiu também autógrafos Apesar do estado lógico de depressão em que se encontra E foram também testados para o coronavírus Ronaldinho Assis e todos os demais detentos foram testados para o coronavírus O Covid-19 na penitenciária Pois o Paraguai já registrou pelo menos um caso do vírus E o governo local já fechou todas as universidades e escolas do país, por exemplo Então vai ser, já tive informações também que vai ser transmitido no Facebook No domingo, até onde eu sei vai ser domingo, o jogo dos detentos onde o Ronaldinho vai estar jogando Então, se tiver medo, a gente vai fazer vídeo falando sobre o jogo do Ronaldinho na cadeia É o que a gente fala, o Ronaldinho é o cara mais aleatório do planeta O cara vai jogar futebol na cadeia Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, comentem aqui o que vocês estão achando disso aí tudo E se inscreve no canal para vocês não perderem nada, inclusive o jogo do Ronaldinho Beleza? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo Falou, fui!